Olá, olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje nós vamos para mais uma contação de histórias e hoje eu vou contar uma fábula para vocês. Vocês já pararam para pensar por que cão briga com gato e por que gato briga com rato e um corre atrás do outro e é uma confusão sem parar? Pois é, a história de hoje eu vou contar o porquê dessa inimizade deles. O nome dessa fábula é Por que os cães caçam os gatos e os gatos caçam os ratos? Vamos lá? Essa história começa com o rei, então eu vou interpretar o rei, tá bom? E ele fala assim, ouçam todos, ouçam todos, disse o rei. Tem um anúncio muito importante a fazer. Ontem, um cachorro salvou minha vida. Por isso, de hoje em diante, todos os cachorros deverão ser tratados com o máximo de respeito. Seus pratos de água e de comida deverão estar sempre cheios. Seus brinquedos e bolas devem ser coloridos e pular bastante. O jogo de pegar a bolinha passa a ser um esporte nacional. E as carrocinhas estão oficialmente banidas. A seguir, o rei pegou um enorme papel e falou assim, Aqui está o decreto, ele anunciou. Ele traz a minha assinatura e o meu selo. Entrego-os para os cães para que guardem em local seguro. E os cães ficaram muito felizes e começaram a gritar, Au! 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 Gritaram os cães enquanto o dálmata se adiantava para receber o papel. Era o dia mais feliz da vida deles. Os cães ganiram, latiram e balançaram o rabo em comemoração. É, eles estavam muito felizes com o decreto. Só que, no entanto, quando o dia chegou ao fim, Os cães se deram conta de um problema. E o problema era, Aonde eles iriam guardar este papel que era tão importante para eles? Eles fungaram e arranharam o chão, Latindo as melhores ideias que conseguiram ter, E falaram assim, Cabe um buraco? Sugeriu o Dauschenhauld. E o enterre? Acrescentou o beagle. Não estamos falando de um osso, né? Falou o dálmata. Trata-se de uma folha de papel. A terra vai destruir o papel. Eu sei! Falou o beagle. Por fim, O dálmata teve uma ideia. Por que não pedimos aos gatos que tomem conta dela? Eles são muito inteligentes. Saberão exatamente o que fazer. Excelente ideia! Os outros rosnaram em resposta. Pois, naquele tempo, Os cães e os gatos eram grandes amigos. Eles eram muito amigos. Assim, os gatos foram incumbidos de guardar o decreto do rei em um local seguro. Eles também fizeram uma reunião. E se espreguiçaram, Se limparam, Biando as melhores ideias que conseguiam ter. Olha, suba naquela árvore! Sugeriu o ciamês. E esconda-o lá! Acrescentou o gato malhado. Mas há um pedaço de papel! Falou o gato sem rabo. Ao primeiro pé de vento, Ele sairá voando. Eu sei! Rosnou o persa. Por que não damos o decreto aos ratos? Eles escondem coisas muito bem. Saberão aonde esconder. Nossa! Que excelente ideia! Os outros ronronaram em resposta. Pois, naquele tempo, Gatos e ratos eram grandes amigos também. Assim, o decreto do rei foi entregue aos ratos. E como a especialidade deles era de fato esconder as coisas, Não houve uma reunião, né? Os ratos muito inteligentes Simplesmente guardaram o papel Num buraco quente e seguro. Ai, ai, ai! O que será que aconteceu, hein? E esse teria sido o final da história. Se não fosse por um ratinho Que adorava roer. Ele poderia ter roído um pedaço de tapete. Poderia ter roído um pedaço de madeira. Também poderia ter roído um belo pedaço de queijo. Mas, em vez disso, O que ele foi roer, infelizmente? O decreto do rei. O ratinho acabou se interessando pelo decreto do rei. A princípio, ele foi lá e aí ele roeu só um pouquinho, sabe? Bem pouquinho, assim. Só que aí ele começou a roer, e 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 roer. Nossa, esse rato, ele era muito comilão. E aí, quando ele parou, só restava, ó, um pedacinho do decreto do rei. Infelizmente, bem nesse momento, chegou ao reino um laçador de cães, que era muito mal. Ele pegou a rede, desceu da carrocinha, e pôs-se a trabalhar. O primeiro cachorro que ele pegou, já protestou com o uivo. Não pode fazer isso, o rei proibiu. Ah, é mesmo, o rei proibiu, o homem falou. Então, prove. Os cães foram até os gatos, e os gatos foram até os ratos. E quando os ratos foram até o buraco, não encontraram nada além de um rato bem gordo. Com só um pedacinho de papel, enfiado no meio do dente, assim, ó. Começaram a gritar os gatos, quando os ratos deram essa má notícia. Aú, os cães o uivaram depois de conversar com os gatos. E a amizade? Ah, essa amizade acabou, hein? Eles se tornaram grandes inimigos. E aí, os gatos passaram a caçar os ratos, e os cães passaram a caçar os gatos. A carrocinha voltou a caçar os cães, e infelizmente, isso tem acontecido até então. Olha a imagem da história, olha. Olha lá a confusão do dia que eles terminaram a amizade deles, ó. O laçador atrás do cachorro, o cachorro bravo atrás do gato, o gato bravo atrás do rato, e aí a confusão se fez. Agora vocês sabem o porquê que gato não se dá com cachorro e não se dá também com rato, e assim vira um ciclo, né? Espero que vocês tenham gostado da historinha. Dê um like aí embaixo, tá bom? Compartilha com os amigos essa historinha, ou repassem para os amigos essa história, tá bom? Um beijo com muito carinho, e até mais! Tchau, tchau!